Oh, bendito seja o nome do Senhor, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 31, Jesus fala aqui uma série de parábolas, até o 33 melhor, que vai falar muito sobre a realidade do reino de Deus, em três figuras de linguagem, Jesus tenta mostrar para nós o que é pertencer ao reino, o que é fazer parte do reino, diz a Bíblia em Mateus 13, 24, outra parábola lhes contou, ou lhes propôs dizendo, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, diga comigo irmão, boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, então vindo os servos do dono da casa lhe disseram, senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem pois o joio, ele porém lhes respondeu, um inimigo fez isto, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos? o joio não replicou ele, para que não suceda, ou para que ao reparar ou ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos cefeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, versículo 31, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu, vem aninhar-se nos seus ramos, versículo 33, disse-lhes outra parábola, o reino dos céus, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, amém irmãos, podem sentar queridos, aleluia, meus queridos, três figuras aqui para entendermos o reino, a resistência, o poder e a influência do reino de Deus, meus queridos, quando nós paramos para pensar sobre as dificuldades que às vezes se enfrentam, as dificuldades que existem com relação a crescer espiritualmente, a desenvolver a fé, nós começamos a parar para pensar sobre, será que as dificuldades, as provas, as lutas, as perseguições, elas são a gente, um agente que consegue diminuir o crescimento do reino, ou diminuir a produtividade do reino, se nós pararmos para pensar sobre esta parábola, onde o Senhor fala, o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo, enquanto os homens dormiam, olhem bem irmãos, a Bíblia diz que é semelhante a um homem, Jesus escolheu algumas ações que acontecem entre homens, para semelhá-las ao reino, em outras ações, para compará-las ações do maligno, enquanto ele compara um homem, que semeou a boa semente, a melhor semente, ele compara um outro ao maligno, que veio e semeou o joio, a semente ruim, a semente que é parecida com o trigo, mas na verdade, ela tem um papel de danificar e de prejudicar, é interessante, a Bíblia Sagrada diz que um homem semeou a semente, mas os homens que cuidavam daquele trigal, é que não vigiaram e deixaram que aquele trigal fosse dominado e semeado com semente do maligno, não foi o dono do trigal que dormiu, a Bíblia diz que o Senhor não dorme, não tosqueneja, não cochila, mas ele entregou a face da terra, aos cuidados dos homens, ao nosso cuidado, desde o Éden, Deus entregou aos homens o cuidado de tudo isso, e se nós pararmos para pensar, meus irmãos, ele semeou esta semente maligna e retirou-se, que no seu pensamento, ele iria prejudicar, impedir que crescesse, porque na verdade, quando nós paramos para pensar, nós nunca podemos imaginar igreja como em um contexto de uma casa, o Senhor não nos semeou em uma casa, ele semeou-nos para dar frutos em toda a face da terra, a intenção do Senhor é que ele nos escolheu para que dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse, existe aqui uma geração de pessoas que são resultados de outras gerações, existe algumas pessoas que tem uma fé que convicta que ele herdou por uma herança espiritual de alguém que ele levou o evangelho, como no meu caso, lá de trás eu venho ouvindo falar deste evangelho da minha avó que permaneceu até o fim e eu aceitei esse Cristo como meu Salvador pregado, a palavra de Deus por outras pessoas, enfim, o evangelho, ele é, irmãos, a propagação de uma semente que nunca para de frutificar e na intenção do maligno é, eu vou semear essa semente ruim e o trigal vai deixar de produzir a Bíblia Sagrada diz que ele semeou e se retirou, o adversário, irmãos, ele não precisa ficar aonde ele semeia a sua semente, porque a sua semente, ela faz o seu papel, e eu vou dizer a você, irmãos, não tem como nós como semente boa, a própria Bíblia Sagrada diz que ele semeou as melhores sementes, a boa semente ele semeou naquele campo, naquela terra, por que razão? Porque ele já sabe que a boa semente produz um fruto bom ela produz o que é esperado, produz o trigo esperado, esse trigo que a Bíblia Sagrada fala por isso o senhor coloca em primeiro plano, era o principal alimento daquela nação, daquele povo era ali que estava a sobrevivência, qualquer mesa, daquele povo tem pão sobre ela então Jesus fala sobre o trigo, porque ele é o mais necessário para toda e qualquer vida irmãos, o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, a vida cheia de Deus, ela é necessária em qualquer casa em qualquer família, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é estudado ou não todos, o Evangelho de Cristo, ela é a maior necessidade que existe para qualquer família o Evangelho chegou na sua casa, você é um bem-aventurado e você pode dizer glória a Deus porque o Evangelho chegou na minha casa meus amados irmãos, olhe bem, diz a Bíblia que ele semeou e se retirou a intenção do adversário é simplesmente semear algo de ruim, algo de mal e deixar que produza aquilo que ele desejava só o que ele não sabia, é que o trigo que o senhor semeou a resistência desse trigo é muito grande eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite cada um teve suas dificuldades meus irmãos, nós agora ouvimos notícias lá do Afeganistão das perseguições, do que pode acontecer lá tem crente lá, irmãos tem pessoas que se converteu, estavam conversando com um obreiro, com um missionário que já esteve no Egito, foi missionário no Egito, foi preso no Egito ficou, sumiu durante alguns dias porque a noiva dele foi encontrada com uma Bíblia estava evangelizando com material de evangelismo e foi preso sumiu alguns dias teve uma movimentação aqui no Brasil isso deu nos jornais que ele havia sido preso lá e ele estava dizendo pra mim pastor, orem realmente por aquele povo porque durante esse período em que os Estados Unidos estavam lá muitas pessoas aceitaram Jesus muitas muitas pessoas se renderam a Cristo entregaram sua vida a Jesus irmãos é trigo no meio de um joio fortíssimo mas eu quero dizer a você a resistência do trigo é maior do que você possa imaginar aleluia não é alguns pés de joio que vão impedir o trigo de dar o seu fruto se nós pararmos pra pensar e viajarmos no tempo e olhar pra trás nós vamos ver diversas pessoas que serviram ao Senhor que produziram pro reino de Deus com as suas próprias vidas muitos deles jogados dentro da arena quando eu tive a oportunidade de estar dentro do coliseu e eu vi aquele cenário coliseu aquele gigante e ali alguns guias dizendo como é que era feito naquele local muitos cristãos foram devorados por feras naquele ambiente como um espetáculo as pessoas que estavam olhando era pra ter amedrontado tudo que era crente ao redor era pra ter feito todos ali desistirem do evangelho porque era sinal de sofrimento mas ao contrário quanto mais eram perseguidos mais gente se convertia o crescimento foi tão grande foi tão grande que chegou ao ponto de se tornar temido pela grande nação romana simples crentes desarmados sem nenhuma condição de se defender mas essas pessoas que se converteram a Cristo que eram jogadas dentro das arenas eles eram trigo no meio do joio e eu quero dizer a você nunca deixaram de produzir eu tenho notícia boa pra dar a você joio não impede você de produzir nessa terra meu irmão aleluia não importa onde você viva onde você trabalhe não importa onde você estude não importa a que família você pertence o poder do evangelho sobre a sua vida é um poder que não pode mais ser retardado não tem como você impedir depois que a semente é lançada no chão é irreversível ela tocou o chão a água molhou ela ela vai produzir você foi plantado em Cristo a água do Espírito vem sobre você não tem demônio que vai impedir você de produzir aquilo que Deus tem para você produzir sobre a face da terra queridos e é interessante que o pavor daqueles homens o pavor daqueles homens vieram para o dono daquele trigal e disseram Senhor tu plantou semente boa mas tem tem joio aí no meio o Senhor quer que nós saímos agora e vão arrancar todo esse joio ele disse não fique tranquilo eu creio que aqueles homens devem ter ficado assustados com a tranquilidade do dono do trigo devem ter ficado assustados porque ele disse não, não arranquem nada deixa aí o trigo vai dar o fruto o joio não vai atrapalhar não arranquem nada antes do tempo então eu quero dizer para você em nome de Jesus fique tranquilo nada vai impedir você de produzir só você mesmo se você decidir no seu coração Senhor eu vou produzir fruto eu vou ser a benção que o Senhor me chamou para ser isso vai acontecer na sua vida e não tem joio ao nosso redor que vai nos impedir de produzir aquilo que Deus deseja que nós produzimos deixe eles crescerem juntos foi esta palavra do dono do trigo deixa eles produzirem deixa os dois crescerem porque na hora certa irmãos o trigo produz fruto sabe onde é que enquanto eles se desenvolvem enquanto eles estão crescendo parece que não dá para diferenciar são meio parecidos os dois mas é na hora de dar fruto que isso dá diferença eu vou dizer a você o próprio Jesus disse não fosse vós que escolheste a minha escolhi a vós vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça o joio nunca vai produzir mas o trigo sempre estará produzindo o Senhor espera colher da sua vida no tempo certo o fruto que Ele Ele chamou você para produzir sobre a face dessa terra queridos um dia aparecerá a diferença o fruto faz a diferença entre joio e o trigo o joio não dá fruto mas o trigo Ele produz fruto e esse fruto produzido pelo trigo Ele vai gerar alimento comida recurso para muitas vidas é por essa razão meus irmãos que não fala sobre uma semente de trigo mas fala sobre um trigal Ele semeou um campo todo com esta semente porque nós sozinhos não conseguimos produzir alimento para as nações mas a igreja junta ela produz alimento para as nações meus queridos nações foram alimentadas por trigos que foram plantados sobre ela aqui nessa nação brasileira o alimento que veio até nós foi produzido em outro país chegou até aqui sabe por que você acha que não tinha joio claro que tinha joios tentando impedir nada vai impedir o avanço do evangelho um dia a trombeta vai soar e vai ter trigo para tirar dessa terra porque o arrebatamento é para a igreja haverá igreja para ser arrebatada aqui meus irmãos o evangelho o reino de Deus e a sua resistência não tem nada que consiga vencer quanto as pessoas que foram chamadas sozinhos em sua casa só ele sozinho e parece que tudo ao redor lhe pressionava para desistir para deixar para largar mas de repente o poder do trigo começa a influenciar eu me lembro aqui da irmã da irmã lisa que ela conta sobre o seu esposo que quando ela aceitou Jesus ele não servia ao senhor e era um homem frio duro e ele dizia para ela eu nunca vou ser crente os irmãos iam lá o Joel era um que ia lá para visitar e eles diziam que visitavam ele mas nunca falavam nada tinha que conversar sobre outros assuntos mas eu quero dizer a você tem algo a mais do que palavras irmãos tem mais do que palavras quando a gente entra na vida de alguém tem mais do que palavras para convencer tem testemunho tem vida tem paz tem comunhão de espírito tem poder de Deus que foi através da vida de alguém cheio da sua graça e hoje o Denilson é um pregador do evangelho o Denilson hoje vive espalhando a semente do evangelho mas eu quero dizer a você houve uma tentativa de fazer com que aquele pequeno pé de trigo desistisse de produzir mas a lisa sozinha com toda sua fragilidade ela resolveu silenciosamente irmãos ir influenciando a sua casa influenciando a sua família eu quero profetizar sobre a sua vida ninguém vai impedir você de produzir aquilo que Deus tem para você produzir aleluia não é somente a resistência do reino mas o poder do reino a Bíblia Sagrada no versículo 31 diz outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz uma árvore de modo que as aves do céu venham alinhar-se sobre os seus ramos é lógico se formos entrar nas questões históricas nós vamos ver que o reino de Deus era tão pequenino e tão sem influência que Roma não se preocupou muito com ele mas ele cresceu se tornou uma grande árvore as aves de rapina as aves da política na época do império romano vieram se aninhar sobre ela pousar sobre ela se misturaram com ela tentando corrompê-la destruí-la mas nós queremos falar nesse aspecto mais entre nós aqui sobre o grão de mostarda um grão de mostarda interessando que não fala de uma plantação não fala de uma plantação de mostarda mas fala de um grão de mostarda isso fala da insignificância do reino que você abraçou fala da pequenez do reino que você abraçou você abraçou algo que talvez alguém olhe de longe e diga mas não tem sentido a pessoa se envolver com algo tão pequeno tão insignificante e tão sem valor meu irmão quantas pessoas que na época que eu aceitei a Cristo me chamaram de doido disseram rapaz você vai perder a tua vida dentro da igreja vai perder a tua juventude dentro da igreja talvez você já ouviu isso você vai perder toda a tua juventude indo a cultos cantando hinos dando glória a Deus o problema é que a semente irmãos tão pequenina ela guarda dentro dela um poder tão grande aleluia é um poder tão grande guardado dentro de um corpo tão pequeno que é a semente de mostarda e esta semente de mostarda ela é chamada como uma semente imortal não se pode matar uma semente de mostarda ela pode ficar anos já falei algumas vezes se você pegar uma construção como essa semear uma semente de mostarda no meio dela lá embaixo da última laje deste prédio semear essa semente lá e plantar ela lá pode levar anos anos mas ela nunca desiste ela nunca desiste nunca se entrega ela vai romper em alguma direção ela vai caminhar em alguma direção ela estando plantada aqui a raiz dela estando no centro desta construção ela vai jogar seu ramo em alguma direção e quando menos esperar vai sair lá a pontinha dela vai gerar lá porque ela vai em busca do sol ela vai em busca do oxigênio ela vai em busca de se revelar de se mostrar de aparecer porque tem o evangelho irmãos as vezes ele parece estar sucumbido morto parece que ele está coberto parece que tem um peso tão grande sobre ele que não vai desenvolver que não vai crescer que não vai romper mas isso engana notícia falsa isso não é verdadeiro o evangelho é incapaz de ser morto como a semente de mostarda ninguém consegue matar a semente do evangelho ela pode até ser reprimida pisoteada esmagada mas morta não ela continua viva oh glória a Deus ela continua viva meus irmãos e é interessante um grão de mostarda esse grão de mostarda que a bíblia fala ele fala da insignificância da piquinês do quanto é pequeno que você se envolveu mas é interessante que não fala de uma plantação de mostarda porque juntos nós somos um trigal mas juntos nós também somos uma semente uma semente de mostarda que vai produzir que vai se tornar uma a maior das hortaliças se tornando como se fosse uma árvore onde as aves podem posar nela juntos nós somos insignificantes pequenos escute bem o que eu vou dizer aos irmãos você não sabe o que uma igreja ajoelhada pode fazer por uma nação irmãos aleluia ela não faz barulho irmãos ela não faz barulho mas ela está influenciando com seu poder não são bandeiras não são cartazes o poder da igreja não é cartaz o poder da igreja irmãos não são armas o poder da igreja é espiritual o poder da igreja é espiritual é lógico como seres humanos como cidadãos dessa nação brasileira não tem problema nenhum você manifestar você ir participar de algum movimento não tem problema nenhum mas a nossa maior força meu irmão não são marchas pela rua que derrubam eu quero dizer a você que a igreja não pode desistir de orar de clamar porque a minha bíblia diz que é Deus que põe rei é Deus que tira rei é Deus que mata é Deus que dá vida é Ele que produz foi Ele que tirou meus queridos o maior imperador da época da Babilônia foi Deus que tirou Ele do trono e fez pastar sete anos será que esse Deus mudou? não Ele continua o mesmo Ele continua o mesmo Deus Ele continua o mesmo Senhor e a igreja essa semente de mostarda ela tem um poder tão extraordinário Jesus nunca falou para o seu discípulo se não uma única vez dizendo vocês tem uma arma com vocês? tem Senhor uma faca uma espada aqui já basta a única vez que Jesus disse para um crente estar armado porque tinha um propósito para se cumprir que era cortar a orelha do sumo sacerdote do soldado do sumo sacerdote nunca mais Jesus disse tomem armas não Ele disse lá no antigo testamento era tudo de armas no novo testamento irmãos as coisas mudaram Ele respondeu para Pilatos se o meu reino fosse daqui os meus discípulos estariam armados para me defender vocês estão vendo algum armado senão o doido do Pedro Ele disse não meu reino não é daqui por isso eles não estão me defendendo o meu reino ainda vai vir aleluia e quando ele vier aí você vai ver que ele não vem em cima de jumento ele vem como o rei dos reis o senhor dos senhores ele vem para dizer que a semente de mostarda era muito mais poderosa do que se imaginava ele vem para dizer que a nossa fé vai nos conduzir não somente a sepultura porque essa semente de mostarda ela é incapaz de ser morta desce a sepultura meu irmão ele era o principal do reino cabeça do reino ao terceiro dia ele ressuscita ele próprio inspirou todos seus apóstolos a pregarem a dizer o próprio Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro porque a semente de mostarda não tem como ser destruída ela vai ressuscitar um dia ei queridos há poder no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo esse poder está dentro de você no seu coração você não é tão assim significante como você pensa você não é tão fraquinho como você pensa irmãos existe pessoas simples insignificantes no sentido humano que fizeram muita diferença na terra um homem tomou e plantou precisamos saber com quem estamos lidando pois o fato de parecer que eu tenho controle sobre o grão que cabe na minha mão mas eu não tenho controle sobre ele depois que ele é lançado na terra deixa eu terminar aqui queridos os aliados do reino de modo que as aves do céu vem se aninhar sobre seus ramos não foi fácil arrumar aliados para a construção da arca mas quando a chuva caiu tinha um monte de gente querendo virar sócio não está fácil para convencer o mundo de que o evangelho é verdadeiro é real mas eu quero dizer você vai chegar um dia em que todos vão saber que a semente de mostarda era poderosa e muito mais poderosa do que as pessoas poderiam imaginar vai chegar o dia em que o evangelho em que nós pregamos a fé que nós professamos os louvores que nós cantamos vão abrir o céu para sempre e nós estaremos aleluia em um dia indo ao encontro do Senhor um dia a fé que você prega irmão o louvor que você canta realmente ele terá sentido real meus amados estas aves do céu tem algumas interpretações pode ser o refúgio do reino de Deus se tornar para todos que precisam mas talvez seja uma referência ao fato de que não que você não encontrará muitas pessoas para associar-se a você enquanto você é semente enquanto somos semente não haverá muitos aliados mas quando a igreja começa a se manifestar hoje irmãos a igreja brasileira a igreja brasileira ela não é mais algo insignificante que pode ser manipulada que pode ser conduzida para onde se deseja e para onde se quer se a igreja descobrir o poder que ela tem ela sabe que ela tem capacidade de curar a terra onde ela vive ela sabe que ela é capaz de sarar o lugar onde ela mora está nas nossas mãos a nação brasileira foi entregue nas mãos da igreja e nós precisamos continuar orando buscando o trono de Deus porque é o Deus que muda as coisas aleluia foi a pergunta dos discípulos para Jesus Senhor será nesse tempo que você restaurará o reino a Israel Jesus disse não politicamente não vos compete saber essas coisas porque os tempos e as estações foram estabelecidos pelo Pai agora vocês façam o que eu vou dizer agora se encham do Espírito Santo sejam cheios do Espírito Santo e deixem as coisas as coisas do estabelecimento de reinos e deixem a derrubada de reinos deixa isso com o Pai porque o Pai sabe quem derruba quem levanta e eu vou dizer a você se você pensa que a nação brasileira está fora do controle das mãos de Deus está muito enganado Deus nunca vai perder o controle de uma nação Ele sempre vai ter ela em suas mãos Deus irmãos tem propósitos maiores do que os nossos maiores do que nós podemos imaginar para nós terminar a influência do reino 33 de e disse-lhes outra parábola o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado o reino de Deus é semelhante ao fermento fermento irmãos por um período era feito por pequenos pedaços de massa que deixavam embolorar e é interessante tem algumas padarias famosas na Europa por algumas regiões que eles têm a massa levedada que foi passando de um para o outro de um pedaço para o outro e eu nesse tempo estava ouvindo a reportagem e eles disseram essa massa levedada começou a ser levedada lá pelo meu bisavô ele levedou o primeiro pedaço de massa e ele começou a fazer esse levedo ele tirava um pedacinho colocava no pão deixava aquela ali se somava mais e aquela ia levedando outra para que nunca o levedo original ele perdesse o seu efeito o levedo dessa massa não é novo irmãos é antigo meus irmãos o reino vem influenciando não é de agora a massa o levedo que está na nossa mão o fermento que está na nossa mão não foi gerado por nós foi gerado muito tempo atrás por aquele que profetizou dizendo que este reino é semelhante a três medidas de fermento que foi escondida em uma massa até que levedou toda aquela massa o reino é semelhante a este fermento pedaços levedados são preparados com propósito de onde colocar ele vai mudar onde Deus te plantar você não tem um fermento novo o seu fermento é velho meu irmão começou lá no propósito da cruz aleluia você pode ter um ano de fé mas o poder de influência que você tem é o poder que foi gerado lá na cruz do calvário você não tem uma influência nova a sua influência antiga ela nasceu no calvário três medidas de farinha creio que seja uma referência a como as mulheres dividiam a massa não precisava ser muito fermento não esqueçam que não é a medida de fermento para três medidas de massa mas três medidas pequenas de fermento para levedar toda a massa tudo que precisa para influenciar dentro daquela pequena porção irmãos era simplesmente um pequeno pedaço que era cortado do pedaço maior e quando a massa é misturada ninguém consegue mais tirá-la dali é irreversível depois que o fermento começa a levedar a massa mesmo que alguém queira separar dividir tirar dali não consegue mais tirar ei se você entrou com o evangelho para dentro da sua casa da sua família da sua empresa da sua escola da sua faculdade não tem como parar esse processo depois que a massa é introduzida depois que o fermento é introduzido na massa meu irmão a influência vai acontecer vai gerar vai começar a crescer vai começar a movimentar nunca mais será a mesma coisa depois que a massa do evangelho depois que o fermento do reino ele influencia um lugar uma vida ou uma família eu quero nessa noite orar meu desejo de oração nessa noite é que você como uma semente do reino você como um trigo do reino você como uma mostarda pequena do reino você como uma pequena porção de fermento que você possa influenciar o lugar onde você vive onde você mora onde você está eu quero nessa noite pedir a você para você ficar de pé porque eu quero orar nessa noite eu quero orar e quero perguntar a você que está aqui hoje qual é o seu desafio qual é o seu desafio de influência qual é o ambiente que você precisa influenciar ou como trigo ou como pequena semente de mostarda ou como fermento que faz levedar toda a massa eu não sei qual é o seu desafio mas eu sei de uma coisa existe o poder de influenciar existe o poder de resistir e existe o poder de crescer além daquilo que se imagina e nessa noite eu quero que você seja tomado por essa influência eu não sei qual a pressão que há sobre você a que família você pertence eu não sei se o lugar onde você reside onde você trabalha a influência lá ela é forte sobre a sua vida mas eu quero que nessa noite você descubra que existe um poder de Deus à disposição para você usar eu quero convidar você para sair do seu lugar nessa noite porque você não será vencido pelo ambiente mas você influenciará o ambiente você não será aniquilado pelo ambiente ao ponto de não produzir mas pelo contrário diz o Senhor para você nessa noite o que Deus tem para a sua vida é maior do que você mesmo a influência de Deus na sua vida é maior eu não sei qual é a pressão que está sobre você mas eu sei que aquele que te encheu te encheu para você resistir produzir e influenciar tudo o que estiver à sua volta será influenciado pela sua fé pelo seu conhecimento de Deus aleluia eu quero orar mas eu sei que nessa noite o seu desafio é maior do que você louvado seja o nome do Senhor e por essa razão eu quero orar sabe por que razão porque é a nossa oração que fará a diferença na vida daqueles que creem você não é alguém que vai lutar por suas próprias forças porque se olhar para o trigo irmãos e olhar para o joio se você conversar com qualquer pessoa que planta trigo ele vai dizer assim não o trigo tem que ser combatido tem que jogar veneno nele o joio tem que ser combatido não dá para deixar crescer junto mas este dono desse trigal disse não deixa o joio aí o trigo que eu plantei nenhum joio vai conseguir impedir de crescer aleluia eu não sei o que assusta eu não sei o que traz a você algum temor eu não sei se você tem medo das coisas que estão à sua volta aleluia eu sinto o espírito de Deus nesta palavra resistência poder e influência há pessoas aqui que estão se sentindo meio sozinhos diante do desafio se você souber aleluia o que pode produzir irmãos a fé de uma mulher a convicção de um crente aleluia eu conheci pessoas sozinhas se converteram sozinhas toda a pressão da sua casa sobre ela em tempos difíceis aleluia mas foi conquistando espaços conquistando espaços cada dia conquistando um novo espaço e aquela semente foi se espalhando dentro daquela casa e o poder daquela semente foi tomando conta daquele ambiente e quando viu todo aquele ambiente estava influenciado pela fé daquela pessoa eu já falei aqui mas deixa eu repetir eu conheci uma irmã irmã Sueli estive com ela poucos dias cinco anos com cinco anos ela foi a um culto e aceitou Jesus com cinco anos de idade seis anos perdão com seis anos e ela chegou em casa e falou para sua mãe e a mãe proibiu ela nunca mais servir nessa igreja mas o negócio é que a semente já tinha entrado já estava dentro aleluia já está dentro a semente aleluia a semente já está dentro já está dentro a semente Deus tem coisa muito grande nessa família começou lá atrás não é novo as promessas são antigas o plano é antigo o plano é antigo não é novo aleluia aquela menina ficou um ano sem nunca ir mais naquela igreja mas um dia a mãe foi num ambiente religioso onde ela ia ela teve uma visão ela viu um ambiente de morte uma cor estranha e ela lembrou do que a filha disse chegou em casa e perguntou para a filha um ano depois tem culto hoje naquela igreja e a menina de seis anos disse tem 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 então nós vamos todos hoje foi ela a menina o pai os irmãos foram todos e a irmã Olga que morreu agora faz uns anos atrás morreu com mais de noventa anos de idade a irmã Olga chegou na igreja quando ela botou o pé na igreja ela teve uma visão e viu um brilho uma glória tão grande naquele ambiente e ela olhou para sua filha chorando e disse por que que eu te impedi de você vir aqui mas agora eu estou vendo que esse é o lugar certo e toda aquela família entregou sua vida a Jesus mas como Deus precisava escolher uma pessoa mais forte daquela família Deus tinha escolhido o pai daquela família não a criança de seis anos mas sabe por que irmãos o poder não está na pessoa o poder está na semente escute bem você pode ser a pessoa de menos influência na sua família na sua casa mas se foi em você que ele escolheu para colocar a semente será por teu intermédio que toda aquela casa será influenciada você influencia aquela casa Deus escolheu você colocou uma semente no teu coração Deus tem coisas maiores para a sua vida que você pode ver eu sinto o Espírito de Deus nessa noite colocando responsabilidade sobre você e dizendo não olha para você olhe para a semente há um poder de influência tremendo em nome de Jesus aleluia é você que vai arrastar atrás de você tudo sua fé capaz de arrastar tudo atrás de você você não será puxado para trás mas você vai arrastar com você tudo que for necessário levante as tuas mãos para o céu comigo pai nós estamos orando por teus filhos nesta noite é reclamada abaixando derruba muralhas destrói as mentiras para me encontrar Deus te escolheu filho influencia aquele lugar influencia aquela casa diz o Senhor derruba muralhas seja semente do reino destrói as mentiras Deus te chamou para influenciar bendito seja o nome dos meus escala as montanhas em nome de Jesus aleluia glória a Deus sabe Juliano quando eu fiquei crente eu pensei que era muito pequenino era meio que morrer na casca mas a semente do evangelho irmãos ela tem um poder influenciador muito grande se a semente cair no chão e não morrer ela fica só mas se ela morrer ela dá muito fruto sabe qual é o grande problema de algumas pessoas estão vivos demais para produzir para Deus estão vivos demais sabe qual é o segredo da semente a morte a semente só produz de morrer se a semente quiser defender sua própria vida ela será só ela e nada mais mas se ela perder a vida dela para produzir primeiro é que o pé não tem nada a ver com a semente né o pé de milho não é parecido com a semente de jeito nenhum o que tem para sair de você é maior do que a semente você quer ser uma semente dominada e qualquer um põe dentro de um vidro e acabou ou você quer ser algo que produz já isto isso aqui que é mais de oitocentas sementes é isso né parece que novecentas e algumas coisas que já isto falou aqui no escudo dominical novecentos e poucas sementes tem uma espiga de milho de uma duas três sementes então tem uma notícia boa para dar a você o que Deus tem para você é maior é maior do que você mesmo que Deus possa abençoar essa igreja santa e amada e que nós possamos influenciar o lugar onde vivemos cidade que moramos o serviço que Deus nos deu e que nós possamos e que nós possamos